Hoje Eu começo uma nova vida Saudarei esse dia com amor No coração Mas hoje Eu começo uma nova vida Saudarei esse dia com amor Até o fim Hoje Eu dispenso a pele que sofreu Por muito tempo Ah, hoje Eu renasci e o meu leito é uma vinha Da mais pura flor Apesar dos meus amigos serem empilhados Como fracassados Eu não fracassarei Não fracassarei Uh, hoje Eu começo uma nova vida Saudarei esse dia com amor No coração No coração Mas hoje Eu começo uma nova vida Saudarei esse dia com amor Até o fim Apesar das lembranças Dos momentos de paz Da minha velha casa A paz Continua nos meus dias e mais Nas minhas madrugadas E quando pensar Escolherei a vida Que terei E amanhã É hoje E o hoje É o hoje É o hoje E hoje Eu começo uma nova vida Saudarei esse dia com amor Do coração Do coração Mas hoje Eu começo uma nova vida Saudarei esse dia com amor Até o fim Mas agora Mis atintes Firmas Que terei aqui O assim Hum Jamais existiu uma paz Jamais houve uma lei Jamais escrito em linhas Somente a razão do meu coração Força viva, vaga a lume ilumina Força viva, vaga a lume ilumina Hoje eu começo uma nova vida Saudarei esse dia com amor Até o fim